O objetivo desse encontro hoje é de apresentar filiados de várias cidades, de várias regiões do Estado como forma de mostrar o fortalecimento do partido para as eleições desse ano. O partido está ressurgindo com força em todo o país. Eu estava ontem no Rio de Janeiro, foi uma festa boa, muitos filiados. Antes de ontem no Espírito Santo, fiz todo o Nordeste, fiz praticamente o Brasil todo. E há muito ânimo porque o PSDB é uma grife. É um partido que fez entregas, é um partido que governou 18 estados. Somando com capitais, nós tivemos força em governar os 24 estados brasileiros. Foi um partido que criou o Plano Real e tantos programas que beneficiaram o povo. Não há nenhum partido que fez tantas entregas no Brasil como o PSDB. E por isso eu vejo um interesse crescente das pessoas voltarem para o PSDB, se filiarem ao PSDB e se candidatarem pelo PSDB. Isso é só o aperitivo das eleições que virão em 2026.